Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samanta Mello, sou adestradora da Cão Cidadão, tô aqui com a Alexandre Rossi, doutor pet, todo mundo conhece, e o vídeo de hoje vai ser, a gente vai tentar ajudar os tutores a melhorarem a experiência dos pets no veterinário, que costuma ser sempre, sempre não, quase sempre um estresse, né, Alê? A gente sempre fala com os tutores sobre isso. Tem, tem tutor que conta, né, que só de passar na frente do veterinário, perceber a clínica, os cheiros e tudo mais, já sai puxando, não querendo, não querendo ir pra lá, né? Então, Alê, eu achei umas pesquisas aqui, falam que mais de 50% dos cachorros ficam estressados só de chegar lá, isso nem de gato, gato é muito pior. Acho que, não sei, deixa eu ver a porcentagem aqui, 789 gatos demonstraram algum tipo de agressividade no veterinário e a maioria das pessoas relataram que deixam de levar o veterinário, o gato ao veterinário com frequência, porque o gato não entra na caixa de transporte, ou se entra, a experiência é terrível e as pessoas acabam deixando, o que pode prejudicar bastante a saúde deles, né? É, exatamente, essa pesquisa aí mostrou que o principal motivo das pessoas não levarem o gato, né, anualmente, que seria o mínimo, exatamente por causa desses dois problemas. Não consegue colocar na caixa de transporte ou porque a experiência foi horrível, então eles fazem de tudo pra não levarem o gato. E no caso dos cachorros, que acaba sendo, às vezes, mais fácil de levar, o estresse faz com que todos os parâmetros que você vai ver e tudo mais fica muito difícil. Você vai palpar um animal que tá com medo, ou ele vai ficar agressivo, ou ele tá todo retraído, você não consegue fazer, muitas vezes, uma palpação decente, você não consegue auscultar de uma forma decente, se você for coletar exames, eles muitas vezes dão alterado, então você vai fazer exame tanto de cachorro quanto de gato, se você não levar em consideração que o animal tá super estressado, vai parecer que ele tá com alguns problemas de saúde que ele não está. Então, a gente acha que, ah, não, tudo bem de estar estressado, não. A gente não consegue nem, como médico veterinário, avaliar corretamente alguns parâmetros. Quando você fala 50% demonstrou, eu já logo penso assim, são 50 filhotes que ainda não foram traumatizados, porque o normal é, né, o normal é ter medo, porque muitas vezes você vai ter procedimentos desagradáveis, e aí, e muitas vezes dolorosos, ou que causam algum tipo de trauma, medo, então o normal é que a grande maioria dos cães e gatos não curtem o passeio ao veterinário. Legal, gente, eu vou fazer uma pausa aqui, só falar um pouquinho sobre o Alê, porque assim, o Alê todo mundo conhece como Dr. Pet, comportamento animal, mas o Alê também se formou em veterinária, faz uns dois anos, mais ou menos, e a gente sempre fala, por que que a saúde e o comportamento tem que estar lado a lado, e você acabou de me explicar. Sim, quando você não entende minimamente ali de comportamento, ou então da saúde do ponto de vista fisiológico, anatômico e tudo mais, você fica um profissional incompleto. É muito difícil aprender as duas coisas muito bem, então o que importa é uma parceria entre os demais profissionais, né, então a gente faz quase que um colegiado para tomar determinadas decisões. Então, tem determinadas situações que, por exemplo, o cachorro está fazendo xixi ou cocô em lugar errado e pode ter um problema de saúde levando ele a fazer isso. O veterinário vai estar tratando, por exemplo, de uma dermatite, e essa dermatite pode estar sendo causada por fungos e bactérias, que o veterinário vai conseguir identificar lá, através de uma raspagem e uma análise no microscópio, mas o que muitas vezes ele não sabe é a lambedura excessiva por uma compulsão do animal faz com que aquele local fique úmido, propiciando essas bactérias e fungos. Então, se você não tiver essa visão um pouquinho mais ampliada, você pode estar tratando só de uma parte e não cuidando da outra, e você não resolve o problema. E muitas vezes o tratamento vai depender de uma colaboração do tutor, na maioria das vezes. O veterinário vai prescrever, olha, passe esse colírio duas vezes por dia. O tutor vai lá e se ele não souber, se o veterinário não souber explicar ou não tiver algum especialista em comportamento, adestrador explicando como fazer com que aquele colírio não seja uma situação traumatizante para o cachorro, vai ficar cada vez mais difícil. É um cachorro agressivo e grande e, na maioria das vezes, a pessoa fala não vai dar para tratar. E se é um cachorro pequenininho e tudo mais, vira, ou até um gato, vira uma situação traumatizante diária. E, às vezes, você estraga o relacionamento que você tem com o cachorro. Você vai tentar fazer alguma coisa, ele tenta te morder, você pula para trás, você recompensou ele. Daqui a pouco, qualquer pessoa que segurar o cachorro ou o gato de uma determinada forma, ele fica em pânico e sai mordendo ou arranhando. Então, é muito importante, além de cuidar para a visita ao veterinário ser menos estressante, tem o depois também. Então, o comportamento está em todo o processo relacionado à saúde. Em todo o processo. Então, quando a gente pega um filhotinho, às vezes, está no período de socialização primária, né? Socialização primária, em que ele vai levar aprendizados desta fase para o resto da vida. E ele fica doente, ele vai ao veterinário e as situações que ele passa lá, quando ele está contido, são desagradáveis. Você pode começar a piorar a personalidade desse animal por causa dessa única experiência. E, às vezes, não aparece quando ele é pequenininho. Quando ele é pequenininho, ele ainda está lá, ele ainda é meio temido, ele não aprendeu a usar a agressividade dele a todo vapor, vamos dizer assim. E aí, passando um determinado tempo, esse cachorro começa a demonstrar agressividade. E, às vezes, pode ter sido do trauma que ele teve por ter ficado doente até os três meses de idade, por exemplo. E, no caso dos gatos, até os dois meses. Traumas podem acontecer em qualquer fase. Mas, quando acontecem nesse período, o cérebro está mais plástico. Então, o que acontece? Ele está preparado para receber algumas informações e mudar a personalidade futura do animal. Então, se o médico veterinário e o tutor e o especialista em comportamento não tiver noção disso, eles podem fazer cicatrizes comportamentais e psicológicas com uma facilidade gigantesca. Falar, segura aí, segura aí, traz mais alguém. Ah, vamos lá, tá. Ou faz alguma coisa que... Às vezes, um corte de unha errado. Depois você não consegue mais segurar a patinha do cachorro nunca mais para cortar a unha, por exemplo. Então, já vou começar a falar. Como que tem que ser essa visita nesses primeiros meses? Como seria uma consulta ideal? O que os tutores podem fazer para melhorar isso? Olha, normalmente você precisa ter uma associação entre tutor e veterinário. Então, já tem alguns selos, algumas coisas, algumas iniciativas de preparar a clínica veterinária e o tutor para isso. Mas ainda não é a realidade da maioria das clínicas e hospitais veterinários do Brasil. Então, o que a gente deve fazer? Na medida do possível, sempre lembrar que o que acontece ali vai ficar marcado na cabeça do cachorro ou na cabeça do gato. E isso pode trazer consequências em relação à saúde e comportamento para sempre. Então, é ter essa noção. Tendo essa noção, você vai tentar fazer tudo de forma mais agradável. Vai desde... Tô com o gato. Você fala, não coloca a caixa de transporte no chão quando você não está na clínica. Você vai colocar em cima de algum lugar. Clínicas que estão preparadas para isso, o hospital, vão ter lugares para você colocar. Mas se não tem, fica no seu colo, não põe no chão. No chão, o gato fica em situação muito mais fragilizada e se chegar algum cachorro, vai ter acesso fácil à caixa. Então, vai desde não deixar se aproximar, cobrir muitas vezes com pano, só cuidado com o calor, mas cobrir com pano para o gato não ficar, sentir tão exposto. Tanto o cachorro quanto o gato, levar os petiscos que o gato e o cachorro mais gostam. Os veterinários que são treinados para lidar com o comportamento junto com a clínica veterinária, eles têm um armário em que eles têm vários petiscos de vários tipos e tudo mais. Mas a gente não deve partir do princípio que o médico vai ter. Vai dar esse petisco desde a hora que ele está esperando até a hora que ele entra na clínica. Porque o que acontece? Quando você vai usar o petisco, alguma coisa gostosa, uma brincadeira, quando o animal já está estressado, ele não aceita. E se ele não aceitar, ele não vai ter o relaxamento que a comida propicia. Então, é uma besteira, tá? O veterinário fala, olha, não está dando certo. Ele põe em cima da mesa dele e vai dar o petisco que o cachorro não aceita. Às vezes ele faz o diabo, o cachorro não vai aceitar, não vai conseguir fazer o tratamento. Você começou a dar para ele aqui e desenvolveu um relacionamento rápido com o cachorro aqui, diferentemente do gato que a gente já vai para a mesa, porque ele não quer no chão, quando você coloca ele aqui em cima, ele continua comendo. Nem sempre, mas é uma besteira. Uma besteira. Começa aqui e, dependendo do cachorro, a gente nem recomenda colocar em cima da mesa. E no caso de gato e tal, a mesa de veterinário, ela escorregadia, ela é fria, ela é... Parece uma sensação até para a gente. Para a gente ruim. Então, o que tem? Tem muitos veterinários que já se preparam com os equipamentos. Então, tem uma coisa de borracha ou alguma coisa para não escorregar. No caso de gato, várias toalhas. Ela pode levar de casa? Ela pode... Com certeza ela pode levar de casa, não tem problema nenhum. No caso do médico veterinário, ele tem que ter um... Tem que ter muita toalha. Porque o que acontece? Por causa do cheiro. Exatamente, por causa do cheiro. E, como é um médico veterinário, a gente espera que vão ter animais doentes. Vão ter problemas. Mas, então, a toalha, todo esse material, ele precisa poder ser limpo, ser esterilizado, né? Ou, no mínimo, desinfectado. Então, a toalha é muito difícil de você desinfectar. Então, você precisa ir trocando, tá? Vai gastar muito mais toalha, mas é um cuidado que, cada vez mais, vai ser exigido pela população. Muita gente fala assim, olha, eu voltei naquele clínico porque ele sabe cuidar do meu gato. Às vezes, a pessoa não consegue identificar outras coisas, mas consegue ver o carinho, o respeito, o cuidado, e como o gato se sentiu. Cachorro também. E agora... Agora, a pessoa, às vezes, pensa, não, eu quero limpar tudo, eu quero fazer tudo da melhor forma. Você pensar só nisso, da melhor forma, da melhor posição, da melhor limpeza, só isso, hoje em dia, não é suficiente. Eu queria ir um pouquinho pra trás, assim, mais em relação aos cachorros. Você mesmo falou, tem cachorro que sabe o caminho do veterinário, saiu de casa, foi pra aquele lado, já travou. Assim, tem como, desde essa parte, a gente conseguir... Assim, como que eu saio de casa com um cachorro? Vou sem carro, por exemplo. Como que eu faço pra ele achar que tudo bem eu chegar perto do veterinário? Isso quando a gente tem um trauma, né, então o cachorro já está sensibilizado, a gente faz a dessensibilização e o contracondicionamento. Que não é nada mais, nada menos do que você diminuir o estímulo e associar ele com coisas boas. Então, o que seria diminuir o estímulo? Quando eu for pro lado do veterinário, eu vou pro lado do veterinário, não entro no veterinário, não vou fazer uma coisa desagradável e dou uma coisa boa, que é um petisco. No dia a dia mesmo, sem ser no dia do veterinário. Sem ser no dia do veterinário. Então, essa história de só levar o animal para o veterinário quando vai acontecer alguma coisa desagradável, você vai fazer uma associação muito forte com a coisa desagradável. E o segredo é, quando a gente chega no veterinário, as primeiras emoções, elas precisam ser positivas. Então, é na recepção, a pessoa dá um petisquinho, é você, no mínimo, demorar um tempinho depois de estar lá para acontecer uma coisa desagradável. O ideal é que nem acontecesse, mas a gente sabe que isso às vezes é impossível. Então, a gente... E quando é uma coisa desagradável, cada vez mais se discute o uso de drogas psicoativas para você evitar determinados traumas. Então, eu tenho, por exemplo, organograma, que se o cachorro... Para médico veterinário, que eles colocam ali, e aí eles vão seguindo. Na verdade, é um fluxograma. Cachorro não aceitou petisco? Não faz o procedimento se só uma coisa que você quer e não precisa. Precisa, mas ele não aceitou petisco? Medicamento. Tá? Então, isso com cachorro e gato. Então, já tem essa coisa, essa cultura que está cada vez maior de você usar os artifícios que a gente tem de feromônio, de drogas psicoativas, de deixar de fazer vários procedimentos, porque tem procedimentos que... Ah, o cachorro, o gato está numa boa, ele está demonstrando sinais de que está doente. Não, não, não. Está tudo beleza, tal. Vou medir a temperatura dele? Não tenho necessidade. Se o animal não liga, mas se o animal liga, o que vai acontecer? Você colocar um termômetro nele, né, no ânus e segurar ele para não sair de lá e tudo mais, vai fazer com que a próxima consulta já piore. Então, você tem que pensar o que vale a pena fazer e o que não vale a pena fazer diante do estresse que você vai causar no animal. A gente aprende, na veterinária, a fazer uma análise completa. Tira a temperatura, respiração, problema e tal. E não se fala muito da segunda consulta, da terceira consulta, da quarta consulta, do estresse que o animal está passando, do mal-estar. Então, a gente tem que levar isso em consideração. O gato está bem? Está super bem. O cachorro está super bem. Está comendo? Está vendo? Tal, 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 tal. Tem procedimentos que eu não preciso fazer. Seguindo na regrinha em que você não vai olhar bem-estar ou futuros, você vai fazer tudo. você vai seguir tudo. Saindo da faculdade, você vai fazer tudo. Mas, na prática, a gente sabe que não é bacana agir assim. E caso precise, né? Tem algumas coisas que precisam. Algum dia pode ser que precise medir a temperatura, por exemplo. Vacina, geralmente as pessoas acabam indo mais pela vacina, né? Tem como a gente treinar o animal em casa para aguentar esse tipo de manipulação? Tem sim, tem sim. Então, o que a gente deve fazer? A primeira coisa, uma coisa que eu recomendo sempre, tanto o adestrador quanto o veterinário e principalmente o tutor e as pessoas ali, é fazer uma massagem em cada pedacinho do corpo do animal. Não precisa ser todo dia, mas pode ser todo dia. O cachorro e o gato vão curtir. E você vai conhecendo cada pedacinho do corpo do bicho. Porque você já vai conseguir falar para o médico veterinário o que mudou, se ele está sentindo dor numa coisa. Então, ele sempre deixa eu passar a mão no ouvido dele, fazer um carinho, apertar e tal. O cachorro e no gato. O cachorro e no gato. Ele não está mais aceitando isso. Você vai conseguir apalpar se você fizer isso? Melhor. Muitas vezes melhor do que o médico veterinário. Por quê? Porque o animal sob estresse, ele pode não demonstrar sutilezas nessa apalpação. E como você não consegue perguntar para o animal onde está doendo, você vai pelas essas sutilezas. Então, fazer essa massagem completa é muito legal. Outra coisa que é bacana é você acostumar o animal a ser agarrado com força. Então, você segura com força. Não vai apertar, não vai machucar nada. Segura com força, faz alguma coisa legal e solta. Para ele não associar que quando segura com força, vai acontecer alguma coisa ruim. E se você já sabe qual vai ser o procedimento, e a gente já sabe que vai ter que tomar vacina, a gente já sabe que vai ter que colocar coisa no olho, você pode já fazer tudo de forma, por exemplo, você vai colocar, legal falar com o médico veterinário, porque existem diferentes, não é um colírio de humano, às vezes para determinado animal não vai funcionar bem, às vezes é melhor usar, por exemplo, água destilada e pasteurizada, ou melhor, estrilizada, você vai pingar no olho, você vai... Já tem várias coisas que se faz para quando precisar não vai ter problema. Acostumar o uso da focinheira, se o tutor já conseguir colocar a focinheira e ele for para o médico veterinário antes de começar alguma coisa desagradável e colocar a focinheira, o médico veterinário vai ter muito mais calma, tranquilidade para conseguir fazer tudo com o animal, vai ter uma consulta melhor, de melhor qualidade, principalmente se você tem um Rottweiler ou um animal que você sabe que é muito estressado. A vacina, por exemplo, o que a gente faz? A gente puxa a pele como se fosse veterinário, pede alguém com uma caneta, a gente simula, enquanto está fazendo isso a gente dá o petisco. Essa simulação, ela não só mostra para o cachorro que aquilo lá é uma coisa mais comum de ser feita, mas o que acontece é o seguinte, quando você puxa e cutuca, puxa e cutuca e está dando petisco, ele quer se concentrar no petisco. No começo, aquilo lá atrapalha. Ele está comendo, o que você está fazendo? Depois, o que ele está fazendo? Depois, ah, ele sai comendo. Quando ele começa a ignorar este procedimento, para ele conseguir ignorar, o que está acontecendo? Tem uma ativação de neurônios inibitórios, fazendo com que o que está acontecendo aqui não receba importância no cérebro. Então, a dor que vier aqui quando for a injeção de fato, ela é menor, ela vai ser menor, porque quem vai controlar a dor é o cérebro. E se o cérebro tem neurônios inibitórios não deixando a informação de dor chegar, você consegue impedir, tá? Existem algumas outras dicas e tal, de pressão, se você sabe fazer e tal, que o médico veterinário pode utilizar. Então, é tudo, é conseguir inibir que essa informação, ela cause um mal-estar no cachorro ou no gato. Então, em casa, tudo bem, mas na hora do veterinário, seria bom o animal estar com mais apetite? É legal que o animal esteja com mais apetite. Então, o que a gente faz? Vai levar no médico veterinário? A gente não vai dar aquela comida, se é o animal não tem problema, tá? Então, a gente não vai dar aquela refeição bem antes de levar para o veterinário, não. A gente leva a refeição para o médico veterinário e leva petiscos e coisas para o médico veterinário nessa hora. Eu acabei de voltar agora de uma ação que a gente fez numa aldeia indígena. vários veterinários e a gente com várias coisas para fazer. Cuidado de ferimento, de orelha de cachorro, da gente colocar coleira para não ter perigo deles contraírem a leishmaniose. Vários procedimentos. O que aconteceu? Os médicos veterinários saíram correndo, vários alunos, vários médicos já formados, saíram correndo e a primeira coisa tinha doações de ração e encheram um pratinho de comida de todos os cachorros. Então, quando a gente chegava lá, tinha bolinhos de ração e a gente só conseguia fazer as coisas usando carne. E aí a gente não tinha carne o suficiente. Se não tivesse dado comida logo antes, a gente teria conseguido tratar de muito mais cachorro e teria gasto muito menos tempo. E tempo é importante. Você consegue fazer aquilo, você consegue ajudar mais aldeias naquele caso, por exemplo. E você falou de focinheira. Eu tive uma dúvida de gato. A gente usa no gato uma focinheira ou é aquela parte que você falou de conter mesmo com o corpo? Normalmente a gente não usa, não. Então, o que a gente usa muito com gato? Você embrulha ele em toalhas. Então, toalha é um jeito maravilhoso de lidar com o gato. Eu já usei até com a miá quando elas subiam num lugar e você tem que tirar e o gato, quando está desesperado, ele vai te arranhar até para conseguir escapar. São quatro patas e uma boca. Então, às vezes, é mais difícil conter um gato do que um cachorro. Cada pata tem unhas super afiadas. Quando você enrola na toalha, você se protege. Então, o que a gente acostuma o gato para o médico veterinário? A gente enrola na toalha e prende ele. Dá alguma coisa gostosa, prende ele de novo. Mas isso tem que virar quase que uma brincadeira, uma coisa normal. Quando a gente for fazer isso no médico veterinário, o veterinário pode achar um caminho dentro da toalha que você enrolou para ele poder auscultar o gato, para ver o que está acontecendo com o gato. Ele pode, às vezes, tirar uma patinha de trás e pegar uma veia ali que dá para ver muito bem e você coletar sangue, se você conseguir a patinha. Você consegue expor o ouvido do gato, fazer as análises e tudo mais. Isso eu não estou dizendo com um gato só doméstico. Se faz isso com um gato feral também. Depois que você conseguiu imobilizar o gato e passou um tempinho, muitas vezes aquela resistência diminui. Agora, para um gato feral ou para um gato que não está acostumado com esse procedimento, isso pode ser um pouco traumatizante. Então, a gente também deve levar em consideração a medicação. Em congressos que eu vou, eles já fazem, às vezes, uma triagem por telefone e, muitas vezes, o tutor já medica o gato em casa. Nossa! Qual que é a grande diferença disso? A maioria desses, vamos dizer assim, tranquilizantes, sedativos e tudo mais, eles vão funcionar de uma maneira muito mais eficiente se o animal estiver calmo. Então, se você esperar o animal ficar estressado para começar a utilizar, ele não vai funcionar tão bem. Então, por isso, e para evitar todo o estresse do transporte, às vezes, já se medica tanto cachorro quanto gato antes. O que é importante ao tutor saber? isso é em conjunto com o médico veterinário, porque ele tem que saber que droga que o animal tomou e, dependendo da condição do animal, é melhor uma droga do que outra droga, tá? Porque todas as drogas têm seus efeitos colaterais, têm suas questões, tá? Só como exemplo, a gente pode dar um benzo de azepínico para um cachorro e ele querer subir pelas paredes, né? Ficar super, mega, ultra, agitado, né? Tem determinados medicamentos que vão precisar de um rim ou de um fígado funcionando bem, né? E aí você vai lá e acaba usando num paciente com insuficiência renal uma droga que vai depender do rim e ele pode se prejudicar por causa dessa medicação. E agora falando mais de cachorro, a gente falou bastante de petisco, brinquedo também ajuda ou na situação veterinária não faz tanto efeito? Ajuda, ajuda sim. O que que o médico veterinário ele deve ter, né? E se ele não tiver a gente pode ajudar ele a ter, né? São brinquedos que o cachorro gosta, que ele está acostumado e petiscos que ele gosta e que ele esteja acostumado. Essa é a melhor coisa. Então, se você fica brincando com o cachorro nesse ambiente, a brincadeira ela ajuda demais a relaxar. Vale cabo de guerra, vale brincar com uma bolinha, vale... O tutor e o veterinário podem brincar, né? O tutor e o veterinário. Se o veterinário conseguir e dedicar lá seus 30 segundos pra brincar um pouquinho, isso muda, pode mudar radicalmente. O maior problema é quando as pessoas elas esperam o animal ficar estressado pra começar os procedimentos, né? De brincar, de tentar relaxar e tudo mais. A partir desse ponto fica tudo mais difícil. Então, tudo que dá pra gente fazer e tudo mais a gente deve fazer antes de estressar o animal. Isso vale, a gente está falando de cão e gato, mas vale pra animais grandes também. Então, na veterinária hoje em dia cada vez a ciência do bem-estar está cada vez entrando mais na zootecnia e na veterinária, porque eu fico muito feliz. Então, por exemplo, você vai analisar um cavalo, o cara falou, olha, o cavalo está mancando com essa pata aqui. Muitos veterinários leigos, eles vão pra essa pata. Até porque eles falam, meu, eu vou começar a analisar todo o cavalo e o tutor vai e vai falar, o problema é na pata. A gente vai fazer tudo o que a gente precisa fazer antes de ir na pata. Porque na pata, quando a gente for analisar, a chance do animal sentir dor e aí depois me altera todos os parâmetros ou vários dos parâmetros. Taquicardia, que é o coração batendo rápido, respiração alterada, se eu coletar sangue vai dar alterado, tudo por causa da dor e do medo que agora ele está sentindo. Então, às vezes, a parte dolorosa ou a que vai causar um trauma, a gente vai fazer todo o resto depois. E, dependendo do caso, sedar. Desde cavalo até hamster, até passarinho, a gente pode usar drogas psicoativas que vão nos ajudar a diminuir um trauma. Ah, mas é tão fácil, segura o cachorro, puxa, vamos fazer uma radiografia, deita ele de barriga para cima, puxa as patas, segura mais um pouquinho, já vai passar. Não, o cachorro está com displasia coxofemoral, se puxa, ele já sente dor, ele não pode sair, né? Aí ele sai com dor, tal. Você piorou. Tudo isso para não usar uma droga psicoativa, por exemplo. Então, cada vez mais a gente tem que pensar no bem-estar e nas próximas consultas. Você falou de cavalo, agora eu queria que você falasse um pouco da sua experiência com animais selvagens. Eu lembro de um tigre que acho que se chamava Juan, que você precisava, na verdade, ele precisava fazer vários exames, porque ele já estava idoso, mas eles tinham medo de sedar o tempo todo, que já estava numa idade que não podia. Você teve que acostumar o tigre. Isso. E sedar, como que eles fazem? Eles fazem com zarabatana, normalmente com zarabatana, então ele já fica apavorado quando aparece médico veterinário vestido assim, ele já, opa, vou tomar uma zarabatana. Não é só os cachorros que sabem o jalete. Isso. Você joga, você não sabe exatamente muitas vezes onde o animal vai cair, o que vai acontecer e tudo mais. Então, eu vou dar um exemplo. a gente fez tratamento também com hipopótamo. Ele volta para a água e se afoga. Então, aí você tem que separar. No caso do Juan, o que que acontecia? Ele começa a, ele vê que vai ter zarabatana, ele sabe no recinto, os lugares que ele fica, que ninguém consegue acertar. Fica super estressado e quando você dá zarabatana e todos os medicamentos para anestesia, analgesia, que é para ele não sentir dor e tudo mais, eles têm que aumentar a quantidade. E você pega um animal já mais velho, a chance de acontecer algum problema é muito maior. Então, a gente fez um condicionamento para ele chegar perto da grade, ficar perto da grade, parar de nos atacar, para ele poder ficar mais numa boa. e aí a gente foi dessensibilizando e contra-condicionando ele ao trauma que ele tinha. Até o ponto em que a gente conseguia tirar o rabo dele, coletar a sangue e ele, numa boa, dava para colocar medicamento, tudo, simplesmente chamando ele e vindo para perto. Quando a gente mostra isso com animais selvagens e exóticos, você vê que dá para fazer um trabalho semelhante com cão e gato com uma segurança ainda maior, né? Com certeza. E voltando à parte de caixa de transporte, eu sei que para gato é essencial que ele esteja na caixa de transporte para chegar no veterinário e em algum momento soltar. E o cachorro? É melhor estar na caixa, na coleira? As caixas de transporte funcionam muito bem para cachorros pequenos. É um jeito deles se sentirem seguros e protegidos. Então, você está numa clínica veterinária que podem ter outros animais e tudo mais e tal, é legal levar na caixa de transporte. É um cantinho que ele vai poder dormir se a consulta atrasar. Você pode colocar um pano e vira uma caixinha, então é legal. Agora, para os cachorros grandes, aí fica meio inviável. Às vezes, não cabe nem no carro a caixa de transporte que você vai levar. Então, as pessoas normalmente não levam na caixa de transporte. Mas ela é uma maneira de você transportar o animal com muita segurança e mais. É a toquinha dele. E no caso dos gatos, a gente... No caso do gato e cachorro, você pode cobrir a caixa para ele se sentir ainda mais protegido. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é que a gente mora num país tropical e às vezes a gente segue as normas de países frios e aí você tampa tudo e tal e o animal vai ter problemas com excesso de calor, que é hipertermia, que causa um outro tipo de estresse e que pode ser, dependendo do caso, fatal. Então, se a gente pegar num ambiente quente e úmido, como, por exemplo, se alguém tiver... Ninguém for de Manaus e vai, ah, legal, eu vou cobrir e tudo mais e tal. Quente e úmido já tem dificuldade de você perder calor e aí você abafa e você acaba criando um outro problema, né? E, bom, voltando na pesquisa lá no começo, muitos gatos não entram, gritam, até podem entrar, mas tem muita dificuldade com a caixa de transporte. Quais são as dicas para acostumar o gato e também o cachorro? Não sei se tem diferença. É, o ideal é a gente colocar, usar... Primeiro, deixar essa caixa o mais gostosinha possível dentro. Às vezes a gente põe um cobertorzinho, alguma coisinha que o gato já gosta ou alguma coisa que o cachorro já goste. E aí a gente vai dando comida cada vez mais para dentro da caixa. O que deve evitar? É... Colocar comida alguma coisa que o cachorro vai entrar e você... E fecha a porta a milhão e ele se sente preso. Então, ele está comendo lá dentro, ele dorme lá dentro, você fala muito bem. No caso do gato, você faz um carinho se ele gostar de carinho e aceitar nessas condições. E aí depois você vai fechando por pouco tempo. Depois você fecha e carrega a caixa de um lugar para o outro e tudo mais. Dependendo do cachorro ou do gato, mais uma vez, é importante levar em consideração o estresse e pensar em medicamentos psicoativos para evitar traumas. A gente tem que lembrar que o animal vai estar sofrendo. Então, às vezes, a gente não consegue fazer um condicionamento tão rápido na hora de um animal muito medroso. Então, a gente tem que levar... A gente deve levar isso em consideração. É um pouco polêmico aí no caso de caixa de transportes para a gente viajar com o avião despachado. Porque alguns desses medicamentos eles vão... Eles podem até relaxar o animal demais, eles podem dificultar às vezes um pouco a respiração, ele pode ficar numa posição não muito bacana. Então, assim, aí tem que se for viajar, tem que ver com a companhia e com o médico veterinário se é seguro, dá e como. Alguns medicamentos, como eu falei, eles acabam sendo filtrados pelo rim, quase todos. E aumenta, muitos vão aumentar a quantidade de urina que o animal vai produzir. Então, numa viagem longa que ele já não vai poder ter acesso ao banheiro, tem que lembrar disso. Igualzinho quando o animal sai de cirurgia e tudo mais e tal, o primeiro xixi que eles fazem geralmente é gigante. E se é gigante, provavelmente aquilo causou um desconforto no animal. E em relação ao gatos, eu já vi alguns veterinários cat-friendly, que é uma sala de espera reservada para gato. É legal, acho que os tutores de gatos poderiam procurar esse tipo de lugar. É muito legal, é muito legal. é difícil que essa consulta seja o que ele chama de fear-free, que é livre de medo. Não tem como. É quase impossível, porque a maioria dos gatos se tira ele do ambiente, até ele conhecer o novo ambiente, aí ele fica estressado. Então, mesmo com esses cuidados, já é difícil. tá? Então, esses cuidados, eles deveriam, com o tempo, aí virarem a norma, tá? Então, é... E o que que acontece? Cachorro latindo, gato vocalizando, tudo isso, barulho alto, quando as pessoas chegam, tal, tudo isso atrapalha. Existem clínicas que já fazem ali uma meia-luz, uma música clássica, e falam, ah, mas a música clássica, será que de fato ajuda? Tem alguns estudos interessantes, não parece que é uma coisa do outro mundo, mas tem um efeito muito legal. Os funcionários e pessoas que entram, elas entram no clima. Então, tem uma musiquinha, uma meia-luz, o tal, você já entende. Então, dentro do hospital tem ali os enfermeiros, veterinários, tudo correndo de um lado pro outro, fazendo as coisas, quando vai na sala de espera, a música e tal, ela lembra, a pessoa lembra. Então, serve até pra gente como um lembrete. Um lembrete. Nossa, nunca tinha pensado nisso, caramba. Legal. E, finalmente, eu queria saber, eu como tutora, eu nunca saio do lado do meu cachorro quando eu estou no veterinário, e eu não sei se faz sentido se eu deveria ficar lá ou se é melhor ele ficar só com o veterinário. Olha, na maioria das vezes é melhor o animal, quanto mais novo for o ambiente, pessoas e procedimentos e tudo, mais estressado ele fica. Isso de uma maneira geral. Animal social, então, nem se fala. Então, no caso do cachorro, que é mais social do que o gato, ele está com a turminha dele, ele fica menos estressado. O gato, ele também, mas não tanto quanto o cachorro. Agora, eles também percebem muitas vezes que a gente está apavorado, que a gente está nervoso, que a gente está... Então, às vezes, às vezes é discutível, tá? O que acontece também? Alguns animais, não tanto gato, mas para cachorro, quando ele está com um grupinho dele se sentindo melhor, às vezes ele tende a ficar um pouco mais agressivo em algumas situações. Então, ele tem medo de alguma coisa, mas aí ele se entrega para o veterinário porque ele está apavorado. Se você está lá do lado, ele talvez tente brigar e ameaçar o veterinário, tá? A minha posição é da gente pensar sempre qual que é a melhor opção para o animal, tá? Agora, como o veterinário, ele, na medida do possível, ele deve deixar você participar de tudo que você quiser, explicar os prós e contras, mas deixar a pessoa decidir, né? Não estou falando isso só do que eu acho, é minha opinião, porque eu concordo, mas a gente viu que as pesquisas mostram que quando o veterinário ele leva o cachorro ou o gato e fala que o seu tutor não pode estar ou leva para os fundos para fazer alguma coisa, o tutor assossega com duas coisas, a incompetência do veterinário vai ser alguma coisa muito ruim para o cão ou para o gato. Então, ele já fica mais tenso e aí diminui os próximos cuidados com o gato, porque ele não vai querer levar lá, ele não vai querer cuidar. Então, a gente tem que pensar mais uma vez no bem-estar do animal, do tutor e não só naquele momento, a gente tem que pensar nas próximas. Se eu fizer uma consulta que o cara vai falar, meu, o que eles fazem com o meu bicho lá atrás? Então, hoje, na AVSAB, que é a Associação de Médicos Veterinários Especialistas em Comportamento, se tem ali não excluir o tutor dos procedimentos que têm que ser feitos. É justamente o que aconteceu com o banho e tosa, que hoje eles têm que fazer tudo como a gente pode ver pelo vidro. Pelo vidro. Você pode escolher não estar lá, mas você sabe que você pode ver. Para a gente, faz tudo bem. É uma super tranquilidade. E querendo ou não, a gente cria uma pressão para as pessoas aprenderem a trabalhar de um jeito que seja menos feio de se assistir. E, normalmente, o que é menos feio de assistir é menos estressante para o animal. Eu digo normalmente, mas é importante ter minimamente o conceito, saber que a pessoa não está só fazendo um teatro, mas sim estar cuidando de fato do bem-estar dos bichinhos. E agora, terminou lá no veterinário e foi para casa. Uma coisa que todo mundo pergunta nas redes sociais, comprimido. Como que eu dou comprimido? Porque não adianta só o veterinário dar, você tem que continuar em casa, né? Para o cachorro e para o gato. Eu acho que para o cachorro talvez eu conseguisse. Com certeza. Você já vai com essa preocupação, mas tem a preocupação também de chegar e reintroduzir o animal na matilha ou no grupo. Tem mais uma etapa. Então, às vezes, a pessoa leva um gato para o veterinário, ninguém explicou nada para ela, ela tem outros gatos, quando volta, o gato está com cheiro diferente, não estava lá e tal, e sai uma briga e começa uma inimizade. E cachorro também. Então, tem que ter um cuidado ao fazer isso. A gente recomenda, às vezes, que tenha um especialista em comportamento, um adestrador ali para reintroduzir. Às vezes, demora dois minutos, mas tem que evitar uma briga nessa entrada. E, às vezes, vale levar os animais juntos? Melhor? se você puder? Vale, mas pode ajudar, mas normalmente, se não há necessidade, é melhor fazer essa reintrodução. Melhor fazer, porque é muita confusão. Você sai de casa e vai para o veterinário e deixa o outro lá. tal, tal, então, eu prefiro fazer essa nova entrada. Como que seria? Mas, basicamente, a gente vai ter que dar um tempinho para os animais se verem e se cheirarem e tudo mais, protegendo eles. Então, no caso de um gatinho, está na caixa de transporte, protegido, às vezes, até protegido de outro chegar e dar uma tapa. Então, você pode manter um pouco a distância, dar comida para os outros, espera, esse cheiro já vai estar lá e aí, dependendo do feeling de quem está fazendo, já soltar. mas, a gente, às vezes, tem que impedir. E, no caso dos outros cachorros, quando você entra, ficar distraindo eles com o petisco, mostrar exercícios um pouco de limites e tal, para o que acabou de chegar não ser uma novidade. A novidade é você com os petiscos e esse aqui já está andando, já deixou o cheiro. Às vezes, só isso já é o suficiente. De novo, o petisco, né? Como é importante. Petisco. Tanto que, nas últimas palestras que eu tenho visto, o tratamento, que é treatment em inglês, o treat, e se escreve igual ao petisco, né? Então, eles sempre, tratamento, eles colocam treatment, que é uma brincadeira de que no tratamento sempre tem que ter petisco. E é exatamente isso quando a gente vai dar um comprimido, né? A primeira coisa é deixar esse comprimido gostoso. Você pode mandar fazer numa farmácia de manipulação algumas coisas, né? Para você deixar gostoso para ele engolir, para o gato comer. gato já é mais seletivo, é mais difícil, mas dá. Muitas vezes você consegue esmagar e colocar mais líquido e tal. Qual que é o perigo de fazer isso? O remédio ficou gostoso. O remédio tem dose máxima. Esse remédio caiu no chão, alguém deu bobeira, o animal pode comer mais do que ele deveria, isso pode ser fatal. Então, de maneira geral, remédios perigosos, na minha opinião, ou você tem controle total ou você não deveria deixar eles gostosos. Você só deixa eles gostosos na hora, tá? Então, eu posso fazer, por exemplo, eu vou dar um comprimido para um cachorro, eu posso colocar, por exemplo, pasta de amendoim, sem xilitol, que é um... tem que ser integral, sem nada adicionado, né? Então, eu ponho um pouquinho, por exemplo, posso deixar na geladeira para ficar mais durinho e dou para ele comer. Muito simples. Digo pasta de amendoim porque muitas outras coisas que você põe dentro de uma banana, de alguma coisa, às vezes eles cospem. A pasta de amendoim, ela é tão melequenta que quase sempre dá certo. Mas se ele cospe, você quer uma numa banana, numa maçã, alguma coisa, você vai dar um pedacinho antes, pedacinho com comprimento, dá e outro logo em seguida. E tudo para cima, não dá para baixo, porque facilita, né? E às vezes a gente ainda dá uma seguradinha na boca, deixa ele dar aquela lambidinha. Gato, se você não... Gato, você não vai pegar ele na sacanagem desse jeito, que ele não engole de uma vez, não. Então, como que a gente faz? A gente tritura ou cápsula, se puder, a gente abre a cápsula, pega o... Se puder, porque tem cápsulas que são liberação lenta ou que são... não são para... para serem desfeitas no estômago, no intestino, tá? raros, mas existem esses tratamentos. Você abre o pozinho, tal, você vai misturar com a comida. O que que acontece? O gato vai perceber que aquela comida tá adulterada e não quer. Então, a gente tem que ver quanto de comida a gente tem que colocar e se o gato tá com apetite o suficiente pra gente dar. Esse seria o ideal. Quando a gente não pode fazer isso, aí a gente vai pegar e aí vai abrir a boca do gato à força. O que não é legal. Tem uma injeçãozinha que a gente consegue já enfiar mais a fundo ou mesmo com o dedo, tá? A gente tem que abrir e aí conseguir enfiar goela abaixo. O cachorro também. A gente pode enfiar goela abaixo. Enfiar fundo sem machucar. Então, com a unha bem cortada, tudo certinho se não tiver essa injeçãozinha. Essa injeçãozinha você se aperta e você consegue ir um pouquinho mais fundo. Tá? Então, então é relativamente tranquilo se o animal estiver consciente, saudável e tudo mais. Porque senão ele pode respirar o que você tá dando. Entendi. E aí eu queria que você me contasse um pouquinho. eu tenho curiosidade de saber como que é a estopinha o Bartô e a Miá no veterinário. O Paps também é veterinário, né? Mas eu queria saber como que é eles com outros veterinários. Então, olha, quando ela percebe que é médico veterinário... Quem? É. Ah, tem médicos veterinários que frequentam a minha casa até mesmo numa festa. A estopinha? A estopinha. A estopinha. O Bartô, ele pode não gostar do procedimento, acaba de soltar, ele faz festa pra pessoa e pra ele é maravilha. A estopinha já não. A estopinha, ela ficou muito doente quando ela era filatinha antes dela vir pra mim, tá? Ela teve sinomose, ela teve alguns problemas, ela ficou internada, ela quase morreu e tal. Então, ela desenvolveu uma fobia muito grande de médico veterinário. A ponto do médico veterinário dela, quando vem em casa, por exemplo, numa... Eu falo do veterinário, tem quase que uma equipe que atende ela. Pode estar com qualquer roupa de festa, de tudo, ela olha... Ou então, quando chega alguém pra... Que ela identifica, ela vê a luva, o cheiro, a roupa e tal, ela põe um rabinho entre as patas e vai... E sai, tadinha. Então, mesmo fazendo tudo direitinho, dá pra ver, assim, a força do trauma e dos procedimentos desagradáveis. Então, eu procuro sempre fazer tudo da melhor forma, mas, infelizmente, ela já carrega um trauma, um trauma grande. E... Agora, ela sabe também que ela não vai ser... Ela sabe que, quando terminou, terminou, né? Então, eu falo pra ela, acabou, tal, tal, e ela já tá, ufa, beleza, passa rápido e tudo mais. Porque a gente pensa, quando a gente pensa em sofrimento, a gente pode pensar assim, né? O que a gente quer? Ideia é o que não tenha, mas se tiver, que não seja muito intenso e que não demore muito. Então, que seja rápido e de baixa intensidade. A gente evita dor crônica, a gente evita dor muito aguda e muito forte. Então, se for fazer alguma coisa muito forte, muito aguda e tudo mais, eu vou levar em consideração o sedar ela, né? O tranquilizar ela através de medicamentos psicoativos. E a minha, como ela é com os procedimentos veterinários? A minha, ela não gosta de ser, ela não gosta de ser agarrada, né? mas como a maioria dos gatos, né? Mas ela não tem um trauma específico se o veterinário vem na casa e tudo mais e tal, né? Agora, a minha, quando ela sai de casa, ela já fica um pouquinho estressada. Então, esse é um, esse é o motivo das pessoas não me verem aí viajando, viajando com ela, ou levando ela para algum evento, alguma coisa, cadê a minha, cadê a minha? Porque eu sei que ela fica melhor em casa, por isso. E eu sei que os meus cachorros ficam melhor levando eles, e por isso que eu os levo, né? Eu acho que daqui a alguns anos a estopinha vai estar velhinha demais, e aí talvez fique pesado ela ficar viajando, levando, e aí ela também, o pessoal não vai poder mais ver ela nos eventos. Bom, pessoal, essa foi a nossa discussão, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido um pouco a importância de familiarizar os pets com esses procedimentos, como que a gente pode ajudar o veterinário, não é só o veterinário, tem o nosso lado também, afinal os animais eles são muito ligados a gente, então é muito importante que a gente também ajude. Se você tiver qualquer dúvida, opinião, manda pra gente, a gente pode fazer outro vídeo sobre isso, espero que vocês tenham gostado. Isso aí.